Olá, galera do nosso canal. Primeiramente, eu quero agradecer aos nossos 500 inscritos. Passou um pouquinho mais, entendeu? Eu quero agradecer às pessoas que comentam o nosso vídeo, que Deus venha abençoar a vida de vocês grandemente, tá bom? E que vocês saibam que a gente está muito feliz com a reação do nosso vídeo esses últimos quatro dias, tá bom? E isso se devemos a você que está nos acompanhando, tá bom? Está deixando aquele like, a gente está feliz demais, entendeu? E hoje a gente assistimos o último vídeo do Eliseu Silva falando sobre a Miele, que a gente achou muito interessante, muito emocionante, né? A gente se arrupeia de fato, entendeu? Porque por trás de um simples gesto, a gente vê a felicidade da... como é que é o nome dela mesmo? Miele. Da Miele. Me desculpa, 42 anos, entendeu? Caduquinho, né? Mas vamos lá, né? Tentar falar sobre esse último vídeo. A gente se espelha nessa pessoa que faz o bem, né? A gente faz o que faz o bem, a gente sempre se espelha, né? E aí, meu amor, o que é que você achou desse último vídeo do Eliseu? Bom, esse último vídeo, pessoal, né? Esse último vídeo do Eliseu Silva TV, ele foi impactante. Eu até quis fazer esse vídeo para comentar a respeito desse último vídeo, que eu acho que está com uma hora, não sei, que ele lançou, né, amor? Isso. Que a gente viu aqui no YouTube. Ele passa a emoção por quê? Porque é um simples sonho dela, que foi o Tanquinho, né? Quem assistiu o vídeo, quem segue o canal, quem é inscrito do canal Eliseu Silva TV, já viu esse vídeo. E assim, é um simples sonho da Miele, né? Que ela não tinha tanquinho para lavar roupa. E o Eliseu chega lá, né? E fala para ela ir lavar roupa. Eu acho que aquilo para ela ainda se tornou constrangedor, porque ela pensou, como que eu vou lavar roupa? O tanquinho vai parar, então, talvez vai até estragar o vídeo, porque ela sabia que o tanquinho não prestava mais. Só que era surpresa, né, que o Eliseu ia levar, né, que eu acho que foi até o inscrito que doou, né, esse tanquinho para ela, viu a necessidade dela, que, de verdade, eu queria um dia conhecer a Miele. Pela simplicidade, se ela ver esse vídeo, nossa, eu olhando para você, cada passo que ela dava, me cativava ela, entendeu? Porque, assim, é uma pessoa simples, humilde, que chama a atenção, atrai, sabe, você para ela, parece que o sangue se une com o dela. Então, assim, eu gostei muito desse vídeo, porque ela se emocionou bastante, gente, como se fosse um sonho, para muitos é uma pequena coisa, mas para ela era uma necessidade extrema que ela estava precisando ali, com os filhos, então, roupa para lavar na mão, toda dona de casa sabe que é difícil, entendeu? Então, foi, assim, emocionante, então, assim, eu quero parabenizar, né, o canal Eliseu Silva TV, né, o rapaz, que eu não sei se é irmão, não sei, que a gente vê também ele lá nos bastidores pegando, né, amor? A gente até comentou que ele estava lá na porta se emocionando, eu acho que ele nem viu que a câmera estava pegando ele, e ele se emocionando quando ela recebeu o presente, né? Então, assim, não é só fantasia, pessoal, aquilo acontece, são, aquela, aquela emoção está ali no coração deles, né, de presentear alguém, de realizar o sonho de alguém, de trazer felicidade para alguém, né, amor? É verdade, viu? Como é que funciona a mente da gente e do ser humano, né? A gente se imagina, meu, fazendo tanta coisa, né, e é quando a gente assiste um vídeo desse, e a gente vê a Miele se emocionando daquela forma, né, e a gente tem que tirar o chapéu, o Eliseu, porque, cara, é gratificante demais, é gratificante quando você tem a possibilidade de proporcionar, sabe? Aquela felicidade, aquela felicidade, cara, isso é gratificante, isso não tem dinheiro que pague, não tem dinheiro que pague, viu, né, e isso aí só foi uma pequena amostra, né, isso só foi um vídeo, quantos, assim, que eu, para ser sincero, não acompanhava o Eliseu, então, assim, eu não sei da trajetória dele toda, mas sei que ele faz essas obras, né, de caridade, e através de vocês, escritos que são anjos mandados por Deus, né, que sempre está ajudando, né? E a gente até se espelha muito nele, né, amor, no canal dele, no canal do Edmar, como a gente já falou aqui, que é um desejo no nosso coração de fazer essa obra, porque, assim, não é só a Miele que precisa, tem milhares de pessoas no mundo que estão precisando de algo, que estão querendo realizar um sonho que é uma coisa simples, então, assim, a gente até se espelha nisso, né, amor, nisso a gente, é um desejo no nosso coração. É um desejo no nosso coração, entendeu, né, e em cima disso, né, a gente pede que você que abriu esse vídeo aí, né, cara, não custa nada, se inscreve no nosso canal, compartilhe, nos ajude a crescer um pouquinho mais, entendeu? Porque, assim, como o trabalho do Eliseu é voltado ali para ajudar as famílias, né, mais um, imagine mais um, né? E que sejam vários, né? E, assim, e pessoas que fazem esse trabalho, meus, vai lá, ajuda, se inscreve, comente, compartilhe, ajudando esses pequenos youtubers que querem fazer essa ação social, entendeu? Sim, funciona, funciona, né, a nós, a eles, e realizar sonhos de pessoas também, mas a gente precisa de quê? Da ajuda de vocês, a gente precisa de inscritos, a gente precisa ser reconhecido pelo YouTube, para que a gente, através do YouTube, a gente possa realizar também sonhos de muitas pessoas, né, amor? Com certeza, com certeza, é, como a gente queria, né, imagina hoje eu chegar numa casa, né, e numa casa simples, a pessoa ali precisando, entendeu, né, e a pessoa, vou, rapaz, está precisando o quê? De comida, cara, é sensacional o que o Eliseu faz, comida, vai lá, faz no mercado, faz compra, enche a glória, viu? Isso é maravilhoso, então, assim, o que a gente está pedindo é que nos ajude, para que nós venha ajudar. Condições, infelizmente, eu não tenho de fazer por minha conta própria, porque, você sabe, né, infelizmente, uma pessoa só não consegue, mas a rede de youtubers, entendeu, vocês aí do outro lado, né, é, cara, é uma corrente, né, é uma corrente, então, assim, se inscreve no nosso canal, dá aquele like, assista o nosso vídeo até o finalzinho, entendeu, que você está nos ajudando, né? Outra coisa que eu queria pedir, é, coloca aí o estado que você, que você está, cara, eu acho da hora, eu acho da hora, eu acho da hora, eu acho da hora, eu acho da hora isso aí, viu? Eu quero saber onde eu estou sendo visto, eu quero saber até onde eu estou sendo visto, porque, no próximo vídeo, eu vou falar, olha, o lugar mais longe que eu fui, foi, ai, pô, eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber, eu estou curioso, assim, me desculpa, essa emoção, é porque, assim, eu estou com um vídeo que deu mil visualizações, cara, você não tem noção da felicidade do pequeno YouTube, 73 inscritos em três dias, cara, muito obrigado, muito obrigado, né, meu amor? É, amor, e se inscreva no nosso canal, você que chegou, que ainda não é inscrito, se inscreva, e, em breve, em nome de Jesus, né, amor, Deus vai realizar esse sonho no nosso coração, de realizar o sonho das pessoas, com o que a gente puder ajudar, e com a ajuda do público também, do pessoal também, a gente quer ser mais um realizador de sonhos, né, amor? Isso mesmo, meu amor, glória a Deus, eu não posso deixar de falar o meu tchou, tamo junto e misturado, compartilha o nosso vídeo aí, ó, falar o que fazer aqui na minha filha, tchou! Obrigada, pessoal, e vai lá no vídeo do Eliseu, e curte, se inscreve também, se você ainda não for inscrito, e ajude, se você puder ajudar. Então, obrigado, pessoal! Obrigada, pessoal!